A difícil situação dos cristãos perseguidos é recordada na Semana Vermelha. A iniciativa da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre e revelam perseguições vividas de várias formas. A realidade da perseguição é combatida constantemente pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Até o dia 23 de novembro, a Fundação AIS promove uma iniciativa internacional, a Red Week, ou Semana Vermelha, em que monumentos, catedrais, igrejas ou até simples capelas ficarão iluminadas de vermelho para chamar a atenção quanto à perseguição aos cristãos. O objetivo é combater a indiferença. Vivemos num mundo que temos que coexistir com diferenças entre nós, com diferentes religiões, com diferentes costumes, com diferentes culturas, mas temos que o respeitar. A diretora da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre em Portugal lamenta ainda o fato de que muitas escolas da Europa retiraram a disciplina de educação religiosa. A instituição aposta na formação e informação a começar das crianças para que não haja mentalidades discriminatórias. A campanha acontece na altura do lançamento oficial do relatório Perseguidos e Esquecidos? São apresentados os países onde há mais perseguição e a situação em que se encontram os cristãos. Com textos que sempre estão nas orações e discursos do Papa Francisco. O Papa Francisco tem tido esta capacidade ao longo dos anos do seu pontificado, nos chamar a atenção para muitos assuntos que muitas vezes estão esquecidos da opinião pública, nomeadamente esta questão da perseguição aos cristãos, que existe ultimamente ao pensar, por exemplo, ele tem falado tantas vezes não só da guerra na Ucrânia, mas também tem falado, não nos podemos esquecer da amada Síria, que continua em guerra, como ele costuma dizer. E eu acho que é isto que marca o pontificado do Papa Francisco, é de facto este acolher o outro, acolher quem é diferente de nós.